A maioria já decidiu que deve ficar com o ministro Marco Aurélio, também acompanha. Redirigir ao acordo o ministro Marco Aurélio. Chama o julgamento o HC número... O habeas corpus, número 101, 284, Minas Gerais, relator do ministro Dias Toffoli. Podemos julgar em conjunto. O paciente é Deide, sua luna dos Santos, Luciano Soares de Souza, Ronaldo Moreira da Silva e Petrante e Defensoria Pública da União. E em coator é o superiores da Justiça. Julgamento em conjunto também, com o 111, 840. É a mesma matéria. A verá sustentação, Geraldo, vice-propriador-geral da República. Também chama julgamento para julgamento em conjunto. O escoto é 111.840, do Espírito Santo. O paciente é Edmar Lopes Feliciano e Petrante e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. O ator superiores da Justiça. A verá sustentação, Geraldo. A verá sustentação do Ministério Público. Aqui a questão é bastante objetiva. O que se está aqui sendo colocado, o HC-101.284 foi afetado pela primeira turma ao plenário e o HC-111.840 trata do mesmo tema, como a omissão da minha relatoria trouxe também para julgamento em conjunto. Trata da questão do início do cumprimento da pena no crime de tráfico de drogas. E entendem as impetrações pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, de 90, que dispõe sobre o início, sempre no regime fechado, de cumprimento da pena aos crimes hediondos ou equiparados, o que abrange o tráfico de entorpecentes. E é este o tema jurídico que iremos enfrentar aqui, porque na primeira turma eu votei no sentido da declaração de inconstitucionalidade, evidente que na turma não poderia ser o feito. E já adiantando até o meu voto, matéria que foi levada à turma, é sabido que o meu voto é no sentido da declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo do parágrafo 1º do artigo 2º. Daí a necessidade de vinda a plenário. Esse é o objeto da causa, senhor presidente. Doutor Prefeito, relatório em ambos os casos. O relatório. Evidente que por voto escrito estará mais permaneirizado. Pelo paciente, falará o doutor Ramal Itabeza de Moraes e Córdoba, o defensor público-geral do federal. Excelentíssimo senhor presidente, o exercício deste Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá, excelentíssimo senhor relator, o ministro Dias Toffoli. A Defensoria Pública da União impetrou o presidente Hades Corpus em favor de Gleitson, Luciano e Ronaldo, permitam-me aqui a desnecessidade de falar seus sobrenomes, que foram apenados respectivamente a 4 anos e 7 meses, 5 anos e 5 anos pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, sendo certo que a todos os três foi reconhecido o disposto no parágrafo 4 do artigo 33 da lei 11.343, que é a lei de entorpecentes. restou fixada, portanto, a pena dos três pacientes com o regime inicialmente fechado, não obstante pudessem os pacientes terem início de cumprimento de pena pelo regime sem aberto. Daí porque a discussão está sendo trazida a este plenário para que seja efetivamente discutida a possibilidade ou impossibilidade dessa pena ter cumprimento no regime inicialmente semiaberto e não necessariamente fechado. As razões trazidas pela Defensoria são, inclusive, na linha do que sustentou o ministro Dias Toffoli, sustentou, desculpa, antecipou em seu voto, que é justamente pela inconstitucionalidade da lei, do parágrafo 2º do artigo da lei 8072, do parágrafo 1º do artigo 2º da lei 8072. Na verdade, essa lei, excelências, ela já é decorrente da lei 11.464 e que, por sua vez, foi levada a ser editada pelo Congresso Nacional em razão do julgamento do habeas corpus de sua excelência, o ministro Marco Aurélio, que, naquela oportunidade, também declarou a inconstitucionalidade da vedação à proibição de regime no caso dos crimes hediondos. Então, o Congresso Nacional, no prazo de um ano, editou a nova lei, a lei 11.464, e essa lei, novamente, incidiu em condicionalidade, tendo em vista que ela, a pretexto de consertar o equívoco apontado pelo Supremo Tribunal Federal, voltou a incidir em condicionalidade ao fixar de forma abstrata e impor a todos os crimes hediondos e assemelhados o início da pena no regime inicialmente fechado. Então, todos aqueles casos em que o juiz, no caso concreto, poderia fixar regime diverso, estariam obrigados a fixar um regime inicialmente fechado. Por essa razão, a Defensoria Pública entende, de forma clara, a existência de inconstitucionalidade, novamente, na lei 11.464, e, por consequência, naquele dispositivo que ela alterou, que seria, que é o dispositivo, o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da lei 8.072. A segunda turma já se manifestou a respeito desse tema, no voto do ministro Gilmar Mendes, no HC 105.779, e as razões de ser do presente julgamento, excelências, elas são, basicamente, as mesmas que levaram o ministro Ayres Brito a proferir também a inconstitucionalidade da lei 11.343, de 2007, no que diz respeito à votação da substituição da pena privativa de liberdade por legislativa de direito. Naquela oportunidade, Sr. Excelente, o ministro Ayres Brito, portanto, no HC 97256, no item 16 de seu voto, ele, me permitam aqui, citá-lo. Insta-se na ideia, no tema em causa, a Constituição da República fez clara a opção por não admitir tratamento penal ordinário mais vigoroso do que não era mesmo previsto. Subtraiu do legislador comum a possibilidade de estabelecer constrições sobre agentes daquelas já pré-estabelecidas pelo legislador constituinte. É como penso, atento à postulada de que a norma constitucional resistível de direitos ou garantias fundamentais deve ser contidamente interpretada, inclusive em sua primária aplicação para o legislador comum. E aqui, a Defensoria Pública da União sustenta que é flagrante a violação ao artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, tendo em vista que, referido ao dispositivo, dispõe a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes. E aí, elenca o rol de modalidades de cumprimento de pena, de pena, inclusive. E, nesse sentido, a partir do momento que a Constituição fala, abre a sua redação, dizendo que a lei regulará a individualização, está claro para a Defensoria Pública que, nesse momento, quando o legislador infraconstitucional estabelece um regime inicialmente fechado, de forma abstrata e obrigatória, independentemente do caso concreto, não há outra saída na visão da defesa, senão declarar de inconstitucional esse dispositivo, tendo em vista que há casos, sim, como é o caso dos autos, em que pacientes em réus apenados podem, sim, cumprir pena em regime diverso do fechado. Todavia, a lei impõe o regime mais gravezo, daí porque é flagrante a violação ao direito fundamental desses apenados. E não poderia a Defensoria passar ao largo dessa discussão, tendo em vista que são vários os casos em que as pessoas poderiam ganhar suas liberdades de forma mais célebre. Inclusive, o legislador, por política criminal, o legislador ordinário, ele até pode estabelecer, sim, critérios diferenciados de progressão de regime. Então, a partir do momento em que se estabeleceu, com a Lei nº 11.464, a possibilidade de, se o réu for primário, progredir em dois quintos, e se ele for reincidente em três quintos, é uma forma de política criminal feita pelo legislador ordinário, nós não negamos. Agora, obrigar o legislador, o magistrado, a fixar o regime inicialmente fechado, cabendo o regime diverso, menos gravoso, a nosso sentir, não há como não declararmos a inconstitucionalidade, portanto, não há como não reconhecermos a violação do direito, do direito individual e fundamental da pessoa de ter a sua pena individualizada. Fere, portanto, a individualização da pena a partir do momento em que não se dá ao magistrado a possibilidade de, no caso concreto, e como é o caso dos autos em que foi reconhecida o artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343, a possibilidade de se fixar o cumprimento da pena em regime semi-aberto. Não é o caso de regime aberto, tendo em vista que a pena é superior a quatro anos, todavia, o regime semi-aberto é absolutamente pertinente, é aplicável, tendo em vista o que dispõe o Código Penal, não podendo o legislador vedar a individualização da pena por uma lei ordinária de forma abstrata, injeção do magistrado à análise do caso concreto. Dessa forma, Excelências, eu acredito que é desnecessário avançar nessa sustentação a mais do que citar os precedentes já citados, da palavra do próprio Ministro Ares Brito, no julgamento que declarou inconstitucional, parte de dispositivo da Lei nº 11.343, e também o precedente da segunda turma, também citado pelo Ministro Relator, da primeira turma, no sentido da declaração de inconstitucionalidade e da possibilidade de regime diverso do inicialmente fechado, ou seja, do mais gravoso, para apenados pelo crime de tráfico e até mesmo dos crimes hediondos, porque dispõe o capto do dispositivo, do artigo 2º da Lei nº 8.072, que a todos aqueles crimes. Então, a todos eles não é possível o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, daí porque é necessidade da declaração de inconstitucionalidade. É por isso que a Defensoria Pública, nesses termos, pede a concessão da ordem e a declaração de inconstitucionalidade. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra à emigência de Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Débora do Prado. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro Relator, Sras. Ministros, Srs. Ministros, Sr. Defensor-Geral Daniel, eu estou longe de ser uma entusiasta da prisão, de uma maneira geral, como solução para a criminalidade. E também me sinto bastante a cavaleiro, porque, no âmbito da minha instituição, fui das primeiras a me manifestar pela inconstitucionalidade da lei anterior, que determinava que o cumprimento de pena, nessa hipótese, se desse exclusivamente em regime integralmente fechado. E fiz, assim entendia, não por conta do princípio da individualização da pena, mas por conta da execução da pena, de não se ter em conta o mérito do condenado por ocasião da execução da pena. É porque eu acho que é preciso ter um certo cuidado na leitura que se faz do princípio constitucional da individualização da pena, sob pena, me permitam aí a pautologia, sob pena de nós acabarmos com qualquer possibilidade de política criminal nesse país. Basta ver que o próprio Código Penal, quando ele estabelece o regime de cumprimento de pena, ele já contém em si algumas balizas. Ele diz, até a quantidade de pena é o que se permite. É uma lei ordinária como outra qualquer e pode ser revista por uma outra lei ordinária qualquer. Mas não tem em conta apenas o quantitativo da pena. O Código Penal também, ao estabelecer o regime de cumprimento da pena, ele fala na reincidência. E a reincidência é um fator aqui que vai determinar ou não um regime mais ou menos gravoso. A reincidência, ela está longe de dizer com a individualização da pena. Porque a reincidência é um fator que diz respeito a um outro crime. Se nós só pudermos levar em conta, e portanto em relação ao crime que se está julgando atualmente, ela é uma causa objetiva e não subjetiva, se me entendem. Então, o que eu quero dizer é que o princípio da individualização da pena, ele não pode significar uma impossibilidade de, diante de determinados crimes, de determinadas ameaças à sociedade, o legislador não ter a liberdade de estipular um regime diferente daquele previsto no Código Penal e estabelecer uma política criminal mais severa. Lembro também que essa corte, quando julgou a anterior lei de entorpecentes, ela apenas submeteu, na ocasião, reconhecer a inconstitucionalidade do cumprimento da pena em regime integralmente fechado, ela apenas remeteu ao regime do Código Penal a falta de outra lei que disciplinasse a matéria. Isso consta de vários precedentes dessa corte. Tenho lembrança aqui do voto explícito do ministro Celso de Mello nesse sentido. No entanto, veio uma lei posterior, e disse diferente. E disse que, no caso de entorpecentes, de tráfico de entorpecentes, o regime inicial é o fechado, com possibilidade de progressões de acordo com o mérito do preso por ocasião da execução. Não vejo aí qualquer inconstitucionalidade e muito menos no que diz respeito ao princípio da individualização da pena. E com essas considerações, eu me manifesto pela denigação da ordem em ambos os H6. Falta a palavra do nosso relator. Vou destacar inicialmente o HC 101-284, porque o impetrante, o paciente, se encontra em livramento condicional. Então, eu dou ele por prejudicado. O HC 101-284. Consulto tribunal. De acordo. Obrigado por prejudicado. O HC 101-284. Sr. Presidente, eu tenho só uma pequena dúvida aqui. É que a minha preocupação é que eu tenho uma notação de que no debate antecedente, deve ter sido retirado, de fato eu não estava presente e ainda não integrava a curta. Que V. Exª, no 101-284... Não sei, mas no 101-284, V. Exª teria aventado a uma supressão de instância, porque o STJ também analisou o caso sob esse ângulo. Parece que... Mas ele está em livramento condicional. Não, não, o 101-284, que é o outro processo, temo que não se... Não, eu sou... É só discutir a tese. Eu sou o relator de ambos. Eu estou primeiro, eu só votei no 101-284. V. Exª está se manifestando sobre isso? 101-284, a V. Exª está... Não, o problema é esse. Eu não votei no outro. V. Exª quer passar... Não, não sei. Eu pergunto, eu estou perguntando a V. Exª que eu tenho notado. Eu não votei no outro ainda. Nunca se manifestou sobre o outro. Eu não votei no outro, eu tenho notado. Ele vai votar. Não, porque tem isso aqui, então, como isso? Eu tenho essa notação. Esse 101-284, alguma vez entrou em pauta, foi retirado de pauta? Não, não. Eu vou explicar, ministro Luiz Fux. Esse caso foi colocado em pauta na turma. Ah, sim. E a turma afetou o plenário. Entre a afetação ao plenário, feita há mais de ano, e a data de hoje sobreveio o livramento condicional. Então, neste, de número 101-284, eu voto pela prejudicialidade. E ainda não votei sobre o outro, porque podemos destacar agora este caso, porque o outro se enfrenta... para executir essa notação no nosso salário da turma. Foi isso. Declarado prejudicado o HC-181-284, decisão humana. Luiz Toffoli, você vai citar a palavra. Sim. Então, voto agora, senhor presidente. Já adiantei que eu estou concluindo pela declaração incidental de inconscionalidade, e trago aqui, inicialmente, a circunstância fática do caso, o pano de fundo. O juízo de piso, no caso em exame, 111-840, procedendo do Espírito Santo, em análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabeleceu a pena base em um sexto acima do mínimo legal, no total de seis anos de reclusão e 600 dias multa. Estabeleceu o regime inicial fechado, exclusivamente, exclusivamente, com fundamento no disposto na lei de tóxicos em vigor. Não referiu requisitos subjetivos desfavoráveis ao paciente, a quem considerou tecnicamente primário, de modo a não se fazer necessário neste juízo, o envolvimento de fatos e provas para concluir-se pela possibilidade da pretendida fixação do regime semiabreto para início do cumprimento da reprimenda carcerária imposta ao paciente pelo crime de tráfico de interpecentes. indeferiu-se ainda no presente caso a aplicação do privilégio estabelecido no parágrafo 4º do 33, sobre o argumento de que as provas dos autos demonstrariam o envolvimento anterior do paciente no comércio ilícito de interpecentes, a se concluir pela sua dedicação àquela atividade criminosa. O Tribunal Capixaba, ao analisar o apelo interposto pela defesa, manteve intocado o deciso de primeiro grau, ressaltando que, no concernente ao regime prisional, também não merece reparos à sentença. Isso porque, para os crimes hediondos e equiparados cometidos após a vigência da lei 11.464 de 2007, o regime inicial fechado de cumprimento de pena é obrigatório, inteligência do parágrafo 1º do ativo 2º da lei 8.072, citando o julgado do STJ da relatoria do ministro Jorge Mussi. Por consecutário, continuou aquele tribunal, o regime inicial de cumprimento da respectiva pena é o fechado e aquele tribunal fechou a citação daquele tribunal. Como se vê, digo eu, nada se disse quanto às condições pessoais desfavoráveis ao paciente que pudessem sejar a fixação inicial do regime prisional mais gravoso, nem no juízo de piso, nem no tribunal capixado. O Superior Tribunal de Justiça, afinal, e penso aqui de forma indevida em série de impetração de habeas corpus em favor do paciente, onde reconheceu em tese a possibilidade da fixação de regime mais abrandado na hipótese de tráfico de entorpecentes, trouxe nova fundamentação para a manutenção do caso específico de regime mais severo. No STJ, se trouxe no corpo de um HC nova fundamentação para aquele regime mais severo. Pois é, como se fosse uma ação de malduto de malduto como apossessória. Disse-se no STJ, na hipótese, embora a pena tenha sido fixada em seis anos de recusão, tem que o regime ser aberto não satisfaz a resposta penal. Com efeito, nos termos do 42 da lei nº 1343-2006, o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, o regime que se mostra razoável na espécie é o fechado, ainda que o quanto da pena em tese autorize o semiaberto, ainda que o quanto da pena em tese autorize o semiaberto, vista a natureza, crack, cocaína e maconha e a quantidade de 42 pedrinhas e 13 porções de maconha das drogas apreendidas. Digo eu, ressalto que o Tribunal Pleno dessa Suprema Corte em 1º de setembro de 2010, ao analisar o HC 97256 da Relatoria do Ministro Ayres Brito, por maioria de votos, declarou o incidente, entretanto, a inconstitucionalidade dos artigos 33, parágrafo 4 e 44, capta da Lei 11.343, na parte em que vedavam a pena, que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sem condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Transcreva o teor daquele julgado, habeas corpus, tráfico de drogas, artigo 44 da Lei 11.343, impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, declaração incidental de inconstitucionalidade, ofensa, garantia constitucional da individualização da pena, inciso 46 do artigo 5 da Constituição Federal, ordem parcialmente concedida. 1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares, o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato tipo, implicando essa ponderação em concreto, a opção jurídica positiva pela prevalência do razoável sobre o racional, ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação e de restrição de liberdade do condenado e uma outra que já não tem por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado, pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direito são uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos e estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza constituir-se no substitutivo do encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributiva ou ressocializadora ou retributiva ou preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição, prevenção, ressocialização e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No plano dos tratados e convenções internacionais aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido o tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. O tratamento diferenciado é esse para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de substâncias psicotrópicas incorporadas ao direito interno pelo Decreto 154 de 26 de junho de 1991. Norma superlegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva à restritiva de direitos no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Ordem parcialmente concedida tão somente para remover o óbis da parte final do 44 da Lei 11.343, assim como da expressão análoga vedada à conversão em penas restritivas de direitos constante do parágrafo 4 do 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade com efeito ex-munk da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos determinantes ao juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convolação em causa na concreta situação do paciente. Fecha a citação da emenda daquele julgado. Naquele caso, pondero que a negativa de substituição calcou-se exclusivamente na vedação legal contida no 44 da Lei 11.343, de 2006, sem nenhuma menção específica às condições pessoais da paciente, o que, ao meu ver, não se afigurava possível. O legislador falculta a possibilidade de substituição com base em critérios objetivos, a quantidade de pena combinada, cordolosa, a infração e a inexistência de violação ou grave ameaça e subjetivos condições pessoais do agente do ilícito penal e não em função do tipo de crime. Se a Constituição Federal quisesse permitir a lei proibi-las consoante o tipo criminal, teria incluído tal restrição no tópico de vedação feita no inciso 43 do artigo 5º da Constituição. Portanto, no meu ponto de vista, a substituição da pena privativa de liberdade para a restrição de direitos deve sempre ser analisada independentemente da natureza da infração em razão da quantidade de pena como nada para a infração, ausência de violência ou grave ameaça, bem como em razão das condições pessoais do agente por se tratar de direito subjetivo garantido constitucionalmente ao indivíduo. De toda sorte, considerando o que decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, parece-me que não se poderia indente que a hipótese de tráfico de interpecentes que ensejou a aplicação de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, e daí a impossibilidade da conversão, da substituição superior a 4 anos, a impedir a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade recebe o direito sustentar a coagência absoluta de que o cumprimento da reprimina carcerária decorrente da prática do crime de tráfico se dê em regime sempre inicialmente fechado, independentemente da pena, tal como preconizado no artigo 1º da Lei nº 11.464, que deu nova redação ao parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072, de 90, há de se considerar que a própria Constituição Federal contempla as restrições a serem impostas àqueles que se mostram em cursos em dispositivos da Lei nº 8.072. A própria Constituição trouxe quais são os rigores que podem ser impostas pela Lei do Crime de Onda. Dentre elas, não se encontra relativa à obrigatoriedade de imposição do regime extremo para início do cumprimento da pena. O inciso 43 do Rol das Garantias Constitucionais do artigo 5º afasta tão somente a fiança, a graça e a amnistia e mais recentemente julgamos aqui a questão da liberdade provisória e também, por maioria, permitirmos a possibilidade da sua concessão mesmo em flagrante de tráfico.